Boa Esmaltinhas, aqui com vocês é Ruben de Capa e bem vindos a mais um episódio de Walking Dead 2ª temporada. No último episódio assistimos ao Carver a matar o Willi. Oi, oi, que és tu? Por que começamos assim? Ah, ah, pariu! Ei! É eu! Luke! Sim! Mano, me deixou do mal. Me deixou do mal. Acho que você trouxe o sangue. Vem todo esse caminho. Esse é o bem-vindos que recebo. Ei! Ei! O que foi isso? Você me assustou! Bem, eu me desculpe. E agora é o tempo que você chegou aqui. Você tem alguma ideia de quanto foi difícil? Ok, escute, não temos muito tempo. Eu segui vocês o melhor que eu puder. Eu não tive uma noite de restos desde que vocês foram presos. Bem, essa é a primeira chance de falar com alguém. Eles estão em todos os lugares. Eles têm guardas, assistindo tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Sim. Quando você acha que o herd vai estar aqui? Eu não sei. É difícil dizer, realmente. Mas eu acho que ele vai passar por esse lugar quando ele vai. Você vê? Carver? Ele não tem lidado com algo assim antes. Parece que é perigoso. Bem, toda a situação é perigosa, mas... Bem, nós estamos agora. É o que temos. Nós apenas... Nós precisamos um plano. Não temos uma maneira de pegar você e... E todo mundo. Luque! É. É. O que é isso? Sim. Eu acho que eles mantêm na sala de tránsito. Eu não tenho certeza. Só que... Deixem os olhos para a estacionada. Agora, eles colocam a maioria de eles lá na noite. Lembra? Você me conhece amanhã. Eu vou tentar estar aqui durante este momento. Mas se eu não, espere o tempo que você puder, porque eu realmente preciso um dos radios. E deixe todos que eu sei que eu estou bem. Ok? Eu estou preocupado que... Clemente! Eu estou preocupado com você. Oh, cê... Vamos, sai daqui. Ok. 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 Não sei se foi bom e eu vou desculpa ou não. Mano, você melhor ir lá e ver o Bill. Ele não gosta de esperar. Então... Você provavelmente deveria ir. E aí alguém cheirando. Rebeca? Rebeca! Ela é uma mulher forte. Enquilada por homens fracos. Eu não deixo o meu filho ser criado por isso. Vem aqui. O que é que tu és? Quem é que está ali? Alvin? Alvin! O que é que tu fizeste ao homem? Ele passou por horas atrás. Ele não pode ouvir nada. Não tem problema em fazer um racete. Mas por que você está fazendo isso? Eu e ele temos uma história. Entendeu? Um pouco de coisas que tivemos que... Ficamos. Eu não estaria tão preocupado com o seu bem-estar se eu fosse você. Não com você sendo tão perto do fogo você mesmo. Agora. Você já sou o que? Um cão? Você já sou o que? Um cão? Um cão. 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 Um cão um. Não. Não como você. Nunca vai. Não como você. Estou criando o certo jeito. Como meu filho se criou. Não é essa árvore que me mantém na noite. Nós podemos lidar com isso. E o que se não é seu? Bem, mesmo se isso fosse verdade, é meu agora. Ok, agora... Will, você está lá? Sim, estou aqui. A porta de baixa é jackada. Estou tentando tirar a boca dele. Como é que é? Então ele não se abriu. Eu não acho que é uma emergência ou alguma coisa. Mas é algo que o Stan deveria olhar para quando ele consegue. Eu vou pegar ele. Out. Esse maldito. Ele escutou no caminho. E ele colocou uma maldita na porta do meu. Vamos lá para a casa. É quase o tempo de manhã. Yo, f***. Eu vou pegar ele. Zombich. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele. Aquele amigo quer nos derrubar. Antes o Bill pode fazer. O que é isso com você? É o que parece que eu sou. Você sabe que não é o que ele está dizendo, mas... Ele parece que ele está perigado. Talvez ele pode nos ajudar. Ele está fora. Ele quer uma radio para ajudar a manter um cuidado com os guardados. Obrigado. Esse é o plano que eu voto para. Você sabe sobre o Luke? Ele nos ligou quando Troy não estava olhando. Ele nos disse o plano. Ele disse que ele falou com você. Se o Luke pode nos dizer o que está acontecendo com os guardados, nós podemos usar isso para escolher um bom tempo para escapar. Isso parece razoável. Quem sabe quando isso vai ser? Tem uma garota lá em Crawford que usava churras para enviar walkers por toda a cidade. Nós só precisamos de algo realmente loud. E o Luke 3. O sistema de PA que o Carver sempre usa é muito loud. Tem alguns palestinos fora do bairro. Põe para o parque. Eu os vejo quando estávamos para o trabalho. Ele está certo. Eu também os vejo. Realmente? É tudo controlado na oficina de Bill. Tem um botão que vai virá-los. Como você sabe isso? Eu fazia muitas das anunciações no dia. Eu tinha que virar uma vez, mas não havia muito tempo para ouvir isso. Foi bastante loud, though. Isso é perfeito. Nós apenas temos que entrar em sua casa. Por que você não disse algo mais rápido? Porque isso não muda nada. Isso não é uma discussão sobre como fazer isso. É uma discussão sobre se é estúpido. E ainda é estúpido. A coisa sensível é pegar o radio de Luke e esperar para uma abertura. Você é realmente difícil de lidar com algumas vezes. Não, isso é tudo bem. Você não é exatamente o peixe, também. E aí? É. E aí? E aí? E aí? E aí? É verdade. E aí? 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 O que é isso? Mais um bocado? Mais ou menos ensar assim? Você está no seu banque? Estamos todos feitos. Caramba, ele está voltando. Eu tenho que deixar você ir. Eu não posso estar aqui. Pegue algo. Estamos em problemas. É por ali? Ou está ali um guarda? Mano, você não vai acreditar o que eu estou olhando. Tem que haver 2 ou 3.000 deles lá fora. No parqueiro? Não, não no parqueiro. Vamos ver o barulho. Vamos fazer barulho agora. Então, você não está certo? Vamos entrar aqui, nas freitas, nem nada. Ou é aqui? Parece que acertei a primeira. É aqui. Olhe ali as redes. É louco sobre o Reggie, não é? Sim. Você acha que o Bill... Você acha que ele vai levar ele para? Sim, é rápida. Nós somos mais rápidos. Então, beleza. A maior parteiro. É rápida. É rápida. É rápida. É rápida. É rápida. É rápida. Isso é o que eles fazem. Isso me leva louco, isso é realmente unnerving. Eu sei o que você quer dizer. Eu pensaria que nós estaríamos acostumados por agora. Eu não pensaria. Nunca se acostumbrou a uma luz de luz ou algo. É um pouco diferente quando há seres humanos morrendo. Eu vou te dar uma coisa. Então, o que você está fazendo amanhã? Bill quer que eu comecei a pegar essa porta de baixa fechada. É isso enquanto você está lá? Sim. O que aconteceu com isso novamente? Troy se tornou quando nós trouxemos os prisiones, os novos, os novos. Sim, é difícil não chamar os prisioneiros. De qualquer forma, estou olhando agora. Eu não acho que nós temos o que precisamos. Sim, realmente? De qualquer forma, estou olhando agora. Você conseguiu? Sim. Ok, saiba lá. Eu te tenho. Não deixo... O que era? O melhor é que chegamos na cama. Troy vai voltar qualquer minuto. Bem? Eu te tenho. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bem, um longo dia amanhã. Um longo dia. Um longo dia. Ok, todos estamos aqui. Alguien tem que tirar o rádio para Luke. O que é o problema? Devemos saber quem está fazendo o que antes de... No momento de levantar. A兩個 jovens, você troux 영상 em bye in Aidilíbrio. Onde está seu pai? Ele vai ficar onde todos vocês estão, para o trabalho. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. Se vocês precisam tomar uma pestaça, faça a próxima vez. O próximo ação não será pra só tempo. Troion será chegando para todos vocês. Por que apenas eles? Ele. Como eu disse, Troy vai para o resto de vocês. Ok, olha, se nós fazermos algo, nós precisamos fazer isso agora. E se Luke é o que temos, nós nos juntamos com ele. Eu posso fazer isso. Onde está a reunião? Mike. Sim? Clementine deve fazer isso. Você está brincando? Sem desculpa, mas isso é louco. Ela é uma criança. Há um milhão de razões. Ela sabe o Luke. Ela pode escutar. Ela tem o rádio para nós no primeiro lugar. Quem importa? Eu desculpa, Mike, mas eu não conheço você do Adam, ok? E se eu confio em alguém para fazer algo tão importante, eu confio em ela. Por que você não pode fazer isso, Kenny? É a mesma razão que Mike não deve fazer isso. Eles vão ver. Sim. 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 Não vou começar mais num episódio. Já fizemos aquele plano. Já estamos a executar. Só falta sair daqui. Isto é tudo com vocês, é Ruben de Capa e fui!